Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A história de muitas mortes, de muitas injustiças, preconceitos, com esse leque, com muitos mistérios, nossas bestias, nossos caminhos. A sorte ou a morte? Os mistérios, os perfumes, o encanto, todas as essências de uma cultura, de uma etnia que hoje aqui vem representando. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pôs-se da mão tudo em douceira Sur meu coração Dança tudo contra mim, dança Não prende-se essa aia de ignorância Você sabe bem que tudo à l'heure Eu prendi-se teu coração Pelo Andaluz Fui, dangereu, dissipe de l'espoide Fidel e jalouse Fai balancer ton corps de chitane Pelo Andaluz Quando o feux des vores Des yeux d'animal Brune e jalouse Ou rechasse dans la croix idéale Ou rechasse dans la croix idéale Perda-louce, fruit dangereux, descipes de espalho, vida e jalouse, Debalancé ton corpo de chitane. Perda-louce, coloque des fãs, des cieux d'animal, Debalancé ton corps d'animal, debalancé ton corps de chitane. Pour un chasseur, la croix idéale, elle entend douce.